Música Quando santa ela gostava de ver treba Com o anjo, com a pinta, pinta de galã Com a pinta, pinta de galã Ele era lindo, fazia um artista Mas o seu pau, era pequeno Mas o seu pau, era pequeno Perolito, perolito bate, perolito já bateu Menina que eu amava, coitadinha Ela correu, um brão, um dendão Há um dia de madrugada o lobisomem Pegou aquela garotinha que tinha quase trinta anos Ela gostou, ela gostou do barro do lobisomem Ela gostou, ela gostou do barro do lobisomem E era grande, fazia muito prazer O seu Perolito, 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 perolito já bateu A menina que eu amava, deu para o lobisomem Ela gostou, ela gostou do tal do lobisomem E era muito feio Ela trocou O anjinho pro lobo mau Pelo lobo mau, pelo lobo mau Perolito que bate, bate Perolito que já bateu A garotinha virou mulher Agora só quer um pau Grande A garotinha Virou Mulher e quer um pau No luto, merda Perolito, 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 perolito Perolito que bate, bate Perolito que bate, bate Meio